Excelência reverendíssima, Dom Virgílio de Silva, colegas membros do governo, reverendo padre João Vangueiras, representantes do corpo diplomático, reverendíssimos padres, reverendas madres, representantes das confissões religiosas e da sociedade civil, excelentíssimos senhores, pais, professores, profissionais de educação e alunos, minhas senhoras e meus senhores. É com muita satisfação que me junto a todos os que aqui estão presentes e com todos, para celebrar a inauguração das novas instalações da Escola Amigos de Jesus. É sempre um motivo de contentamento quando, como dizia um poeta português, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E foi porque um homem sonhou que a Escola Amigos de Jesus nasce ou renasce. Este homem é o nosso muito estimado amigo padre jesuíta João Vangueiras, por todos os mais conhecidos como padre jesuíta. O padre jesuíta João Vangueiras tem sido, juntamente com o inseparável colega jesuíta, padre José Alves Martins, não sou um grande amigo de todos os timorenses e do povo do Timor-Leste, mas, sobretudo, um grande capelão ao serviço da afirmação da identidade do povo e nação timorenses. Se não me falha a memória, há 46 anos que contamos com toda a sua dedicação e empenho ao serviço do povo e nação timorenses e a propósito desta ocasião, sobretudo na área do ensino e formação. Aliás, como o próprio tem descrito hoje, a escola da qual hoje inauguramos as novas instalações é o legado da inquebrantável vontade e persistente ação educativa do padre jesuíta João Vangueiras, demonstrado desde o seminário de Nossa Senhora de Fátima Endara, passando pelo esternato de São José, onde tive a imerecida sorte de ser aluno desses dois ilustres jesuítas e culminado em 1997, no Faxi, um embrião da escola dos amigos de Jesus, onde muitos timorenses desenvolveram a sua escolaridade e as suas capacidades intelectuais. E o projeto de educação do padre Fogueiras nunca perdeu força. Prova disso é esta escola que, meritoriamente, é uma homenagem à sua dedicação e à sua aposta na educação do nosso país. A educação é o pilar central do desenvolvimento da sociedade e é por isso que o setor da educação continua a ser uma prioridade da ação do governo. A educação é o fator mais importante para que o indivíduo possa progredir num ambiente inclusivo de paz, liberdade, justiça social e viver numa sociedade democrática. Além disso, contribui continuamente para a diminuição da pobreza, da exclusão social, do sentimento de injustiça, das incompreensões e dos conflitos. O Gabinete de Apoio à Sociedade Civil, instituição do governo a quem tutelo, tem trabalhado em estreita colaboração com as organizações da sociedade civil e confissões religiosas, de forma a fortalecer a parceria com o governo. Acreditamos que todos os representantes da sociedade civil desempenham um papel muito relevante no acompanhamento das políticas do governo, contribuindo para a melhoria das condições de vida do povo. Neste sentido, e no âmbito da sua intervenção de apoio ao desenvolvimento do ensino escolar e académico, garantindo condições e qualidade para a prática educativa e pedagógica, o Gabinete de Apoio à Sociedade Civil apoiou financeiramente a Fundação Comunidade de Jesus neste projeto de alargamento da Escola Amigos de Jesus. Este novo edifício, com laboratórios, biblioteca, salas próprias para o desenvolvimento de atividades criativas, enfermaria, água potável e espaço de recreio, oferece melhores condições aos alunos e aos profissionais da educação, contribuindo, por certo, para o maior sucesso na aquisição do conhecimento. A ampliação da Escola Amigos de Jesus veio proporcionar espaços capazes de garantirem o bem-estar de todos aqueles que a frequentam, bem como condições de acesso ao conhecimento de modo interativo, com adaptação às novas tecnologias de informação e comunicação, promovendo a boa prática pedagógica e proporcionando o ambiente seguro e inclusivo. Num Estado ainda jovem como é o nosso, as organizações da sociedade civil têm um importante papel nas políticas e práticas de educação, mas também um desempenho fundamental como prestadores de serviços de educação. E esta escola torna-se um centro de excelência, um projeto com qualidade, sustentabilidade e com soluções ambientais e funcionais que lhe permitem reduzir os custos de gestão e manutenção. Um centro de excelência que promove a prática do ensino escolar obrigatório e que o governo muito se orgulha de ter financiado. Que este tipo de projetos educativos de excelência não se transformem em castelos de exclusivismos desnecessários de uns poucos, mas que sejam um oásis no deserto dos problemas educativos que o país enfrenta e que sejam exemplo para a educação do nosso país. Uma educação que forme e prepare os futuros homens e mulheres timorenses dedicados ao serviço do povo e da nação, seguindo o exemplo do muito querido Padre Fulgueiras. Antes de terminar, não posso deixar de felicitar e agradecer a todos aqueles que estiveram ao lado do Padre Fulgueiras neste projeto. Pessoas essas que já foram mencionadas a todos. A todos, ao Padre Fulgueiras, ao Padre Fulgueiras e a todos quantos deram todo o seu carinho para que esta escola tornasse realidade, vem a nossa imensa gratidão, esperando que esse legado seja um legado de honra e de orgulho para as gerações futuras. Muitos parabéns a todos os estudantes, pais e amigos e votos de sucesso a todos nós. Amigos de Jesus, Amigos de Jesus,